Música Hoje foi a 13ª edição do ciclo de palestras promovido pelo curso de Ciências Econômicas que faz parte da Diretoria de Ciências Gerenciais e Comunicação da Uninove. O objetivo foi a gente trazer um expoente, um político muito conhecido no Brasil que também é economista, também é professor, para falar um pouco sobre as ideias dele sobre a economia brasileira, as perspectivas para o futuro, uma conotação eminentemente econômica e não política no CVS. Eu acho que isso desmistifica um pouco aquela ideia de que o estudante, de que o jovem não está preocupado com política, não está preocupado com economia, que é um alienado. Na verdade, o que a gente percebe é que a juventude, as pessoas estão interessadas, querem conhecer, se elas tiverem oportunidade de ter acesso à informação, de estar em contato com pessoas que decidem em um ambiente saudável, de discutir, de conhecer coisas realmente construtivas, as pessoas respondem. Eu acho que isso é o mais importante, o mais relevante que a gente consiga nessa noite. O debate plural, em que as pessoas todas venham depositar suas angústias, suas queixas, suas vivências, suas inovações, suas ideias, é uma coisa essencial. Mas no essencial, as nações não conseguem progredir se elas não conseguem celebrar um azeitado entendimento entre o mundo do empreendimento, o empresariado, se for o caso, o mundo político e a universidade. Porque é a universidade quem ilumina o debate político faccioso. A universidade é que dá luz, é que põe ciência nas nossas paixões. E esse bom encontro entre empreendedores, trabalhadores, políticos e estudantes e professores é que produz o sucesso da humanidade. Tivemos a participação dos cursos de ciências contábeis, o curso de administração, o curso de publicidade e propaganda, o curso de rádio e TV, muito importante, inclusive, nesse momento. Então, bastante interessante. Eu achei muito interessante toda a palestra em si e pude acompanhar mais sobre todo esse cenário que são coisas que, basicamente, na internet a gente não pode acompanhar. A falta de conhecimento faz a gente repetir erros históricos e, infelizmente, sofrer com eles de novo também. Então, acho que foi uma oportunidade muito bacana que a Uninov trouxe pra gente e acho que agrega bastante pro nosso conhecimento do dia a dia e também, principalmente, a relação ao curso e a economia do país. Ele mostrou amplo conhecimento. Ele também falou muito de economia mista, de expandir os mercados, onde o governo tem que interferir, vai interferir, onde o governo tem que deixar o mercado aberto e ele vai se desenvolver, que é o que nós precisamos hoje. Não podemos ter uma política extremamente direita nem extremamente esquerda. O mundo tá globalizado e precisamos de uma economia mista pra desenvolver o país. Legenda Adriana Zanotto